Como que a criança que é ensinada, desde o ensino básico, que negro é algo vinculado necessariamente ao negativo, como que ela vai falar que ela é negra? Por isso que tem, aí que é a importância, parça, de nós trazer à tona toda essa história de agência do movimento negro brasileiro, tá ligado? Você tava falando, ah, porque a rapaziada fica só falando de, tipo, achando que nós fala de desgraça, que nós fala de ser tutelado, né? De ser política assistencialista, pá, nós temos que, mano, resgatar também, e é um bagulho que a esquerda, a branca, ao meu ver, não faz isso, justamente pela essa permissão que o sistema dá pra ela, de firmeza se você não souber nada, porque a questão do negro é uma questão particular, é uma questão específica, é uma questão identitária, como se o marxismo também não fosse identitário, né? Enfim, nós temos que trazer à tona, mano, a história da frente negra brasileira, tá ligado? Tem que resgatar essas histórias que muitos de nós, mano, não aprendem na escola, tá ligado? Louco, isso aí foi fofo. Aprende com o hip-hop, mano, aprende com o funk, tá ligado? Eu mesmo fui aprender, você mesmo fala do Malcom X, né, que você aprendeu com os racionais. Eu aprendi, a primeira vez que eu ouvi falar sobre Fanon, que é um revolucionário martinicano, que é uma ilha ali do Caribe, mas ele foi revolucionário na Argélia, um país do continente africano. Você leu bastante o Fanon? Li pra cacete, mano. Fala aí do Fanon. Bele negra, máscaras brancas, eu só não li os Condenados da Terra ainda. O Fanon foi para a Argélia lutar na guerra, teve essa, né? Foi, foi. Mas só pra concluir o raciocínio, o negócio de falar do Fanon, são essas histórias, mano, que a dona Sueli vai chamar de saberes sepultados, tá ligado? Que é o seguinte, mano, é o saber que, quando nós descobre, a nossa percepção, a nossa visão de mundo muda totalmente. Então, mano, quando a gente tem contato com a história de Malcom X, Martin Luther King, Kwame Tchuré, Assata Shakur, pra falar dos gringos lá, Lélia Gonzalez, José Correa Leite, Abdias Nascimento, Dona Sueli Carneiro, Sherylaine, tá ligado? Sherylaine do hip-hop. Do hip-hop. A primeira mina a gravar um rap aqui no Brasil. Foda. Salve, Sherylaine. Salve, Sherylaine. Que tem envolvimento com o projeto Rappers de Guilherme 10, tá ligado? Então você vê como que os bagulhos vão se dialogando. Quando você descobre isso, mano, a sua percepção muda. Sua visão de mundo muda, tá ligado? Você vai ver, opa, nós não estávamos só falando sobre o problema, nós estávamos propondo, tio. Tá ligado? Aí que entra o bagulho do assistencialismo. Nós temos que propor, mano, também. Nós temos que criar agenda, tá ligado? E é nós que temos que criar agenda. Claro, não é nós sozinho, tá ligado? Em diálogo. Mas, em certas questões, o branco tem que abrir mão do protagonismo dele, tá ligado, mano? E não significa que ele não possa somar, tá ligado? Mas, mano, você quer somar? Chega no sapato, tá ligado? Deixa eu dar um exemplo. O pessoal sempre me cobrou muito que eu falasse sobre... Eu digo, quando eu comecei meu trampo na internet, ah, fala sobre como o funk é machista. Fala sobre a questão de como que o funk trata as mulheres, que não sei o quê, da objetificação. O que que eu fiz? Chamei a Fernanda, corre em rua pra fazer uma live. Falei, vamos fazer uma live comigo pra você falar. Porque o povo tá querendo que eu fale, mas eu vou trazer você que é uma mulher do funk. E é o tipo de pergunta que eles já estão assim, ó. Não, agora eu quero ver o que você vai falar sobre o funk. Mas diga no funk, fala aí. Entendeu? Então, eu tô dando um exemplo de o que que o cis branco tinha que fazer, tá ligado? Eles têm todo o destaque pra... Chama alguém pra falar sobre o bagulho. Você quer falar de tudo também, mano? Aí vai falar sobre questões relacionadas com a favela, fala merda e depois é cobrado. E fala sobre si mesmo também, né, mano? Que é do mesmo jeito, por exemplo, que nós, homem preto, tem que falar sobre nosso lugar de preto e de homem, tá ligado? Falar sobre nossa masculinidade. Falar de como que essas violências que atravessam a gente todo dia constroem a nossa masculinidade, a nossa ideia de ser homem. Os brancos também têm que falar sobre a branquitude deles, tá ligado? Porque os caras, irmão, historicamente, já colocou nós como objeto de pesquisa e de estudo. Isso acontece, mano, desde a abolição, tá ligado, mano? Depois que o negro deixou de ser objeto de trabalho, ele vira objeto de estudo. Tá ligado, cachorro? Então os caras objetificam a nós, mano, a maior cota. E fala por nós. E aí quando eles veem nós... É objeto de estudo. Tem até um verso, né, do Brown, no Racistas Otários, que ele fala, antropólogos falam que o nosso problema é financeiro, mas se você olhar mais, verá que preto e branco pobre se parecem, mas não são iguais. O crioulo fala que os caras gostam de nós mais do que Nutella. Cientista social, casal do Bahia e tragédia. Gosta de favelado mais que Nutella, mano. Tá ligado? É isso. Então os caras... Por que que eles objetificam a nós, mano? Por que que objetificam a nós? Porque eles querem falar por nós, mano. Mano, eu tive uma treta recentemente. E agora quem fala por nós é a nós, mano. Sim. Porque eu falei num podcast de uma professora minha lá da USP, que ela é assim, ela só estuda favela. E aí eu falei num tom de deboche lá no podcast do... Faveló, é... Faveló, é o que eu sei lá. Faveló. E mostraram pra ela, mano. Se eu mostraram pra ela, ela ficou... Mas também fazia o que ela... É isso, mano. É, mano. E não é só ela. Ali tem de um monte... Tem. Tem de professor, de aluno... Tem gente que se especializa nisso, mano. Que a especialidade é estudar favela. E ganha dinheiro, tá ligado? E ganha dinheiro, mano. Aí que tá o problema, mano. Ganhar o dinheiro, Viano. E o que que retorna pra favela, né? E o que que retorna, mano? Porque... Essa é a questão. A rapaziada faz esses estudos... E esses estudos, às vezes, servem de base... Pras políticas públicas que o Estado vai aplicar. Tá ligado? Então, as políticas públicas que o Estado vai aplicar... Que provavelmente vai ser um outro homem branco... Que vai fazer... Vai tá sendo orientada pelo estudo que um outro homem branco fez sobre o negro. Tá ligado? Como que acontece, mano? De novo, essa manutenção... Esse pacto narcísico, tá ligado? Essa manutenção do privilégio do poder, parceiro.